Ih, flecha? Aí é foda. Eu sou guerreiro, não sou flecha. Ah, aí eu trollei. Aí a minha skill pegou só no domínio do meio. Aí é foda, padrinho. É um lock solo? Ah, que preguiça. Sério que é um lock solo, velho? Faz antes que ele defente um lock na solo. Ou se pega. Eu sei que você está lá. Nossa. Nossa. Vamos tentar de novo, juntos. Um pouco de um instante. A torre direita. Completo. A vida que ele saiu é uma maldição Estou pegando o jeito que ele anda Quem sabe como que tem com o Dexbox com o PC? Mano, o T tem! Eu não sei como é que faz, mas eu sei que tem como Não tem como com a do Playstation, mas do console eu estou ligado que tem Vamos lá, eu gosto de fazer a jungle Eu fiz quando ela lançou Não, depois que ela lançou, nunca mais eu fiz ela na jungle Eu vou esfritar aquele burgão, um burgão caseiro é bom, né? Melhor do que o de McDonald's, o caseiro 1500, mais uma wave Pega o meu clear wave excelente, então dificilmente vou conseguir só mais uma wave Oh shit Será que tem uma Nemez aqui, velho? Blink Nemezes Outlock Faltou um minuto para pegar nível 5 nessa porra, velho? É, eles virem para a minha wave e o que eles vão fazer? Vê se Jesus X1 que você jogou com um Loki antigo contra um Hades O Loki era criminoso mesmo O Loki era uma merda, né? Mano, onde tem uma Nemez? Que porra é essa? Mano, como é que a Nemez foi para lá, velho? Que porra é essa? Mano, a Mulan tem um elegame muito de merda, né, velho? Porque as caras dizem que o Dara tem que evoluir ainda Que saco, cara É por que eu não jogo tanto com ela Elegame horroroso da Mulan Ele já tinha a última, mano? Mano, eu acho que o tempo passa mais rápido hoje em dia, velho, de verdade Tu faz certeza que o tempo está passando mais rápido? Ele acabou de voltar aí, já tem de novo É, mano, o Loki solo é muito chato, velho Ele levou o mago na sola nessa porra Não vai ratar comigo agora nenhuma Só quando tiver gank Só quando tiver gank vai ratar comigo Porque Loki na sola é isso Desde sempre Eu acho que ela está falando real O que? O que? O que? O que? O que? O que? O Fio é só fio! Fio! Devo me divertir! É igual os magos na sala! Vai ser chatão! Eu nem preciso mais usar minha falta de vida! Não tem porque... Será que ele pegou o kill, né? E o foda é que a Mulan, ela upa mais quando ela ataca God, tá ligado? Ela não upa tanto as skills quando mata Minion, tá pra cá, ou não, aí você tá lá. Ele não vai arrancar nem fudendo porque ele tá todo fudido. Eu parei uma Malha Mística explotar ele, mas... Todo jogo que eu fiz Malha Mística deu merda. Toda vez que eu fiz Malha Mística deu merda a partida. Acho que ele tá mal suado. Uh, lá só tem God físico, né? Agora que eu tô reparando, tem tipo 15 Gods físicos lá. Ah, o cara veio pra torre. Continua bobeando se ele não vai ser solado. Mais um pouco de solo. Deu pra chegar aqui a tempo. E a Helena é chata, velho. Tá achando de motosserra? Bem maneiro. Bem diferente do padrão de anime, né? Um personagem que não é aquele personagem que fica assim... Ai, ela falou comigo. Ai, o que eu falo? Não, ele realmente quer pegar em tetas e beijar bocas. Femininas. Femininas. Nossa Senhora! Não gostei do que eu recebi no WhatsApp aqui agora. Gente, a Gabi... Mandou mensagem pra mim no WhatsApp. Olha a mensagem. Minha avó achou seus vídeos no YouTube. Puta que pariu. Aí não. Aí eu vou ser... Aí fudeu de vez, rapaziada. Puta que pariu, velho. Agora fudeu de vez. Você tá aqui no meu buff de novo? Eu vou começar o curso se eu estiver aqui no meu buff de novo. E agora eu te mato, porque eu tô com um doadito. Fedestartilégio! Ok, é nosso país errada! Cuidate na minha! . Mancialidade para eu ter novos inimigos! Vamo. Que choque. Pô, tô do Menloca num cachorro, né é mano? Deu, cara, mano. Mas não tem futuro? Não, meu problema não é nem falar que não tem futuro. O problema é falar que é o tanto de palavrão que eu falo por segundo. Esse é o problema. O tanto de palavrão que eu falo a cada segundo nos meus vídeos. Puta que pariu. Como faz para a partida no smite? Na conquista? Você tem que jogar no N.A. se você for iniciante. O que não acha para quem não é inicente, infelizmente. De blink, foda-se. A toa e caiu? A sua equipe tem destruído uma torre do inimigo esquerdo. Assisteu o vídeo do Sien? Meu Deus do céu, que vergonha, cara. Que vergonha, cara. Enfimando a torre do inimigo esquerdo. Eu falo que ela é full físico, só que ela tem uma Nemesis, né? Que tira as defesas. Aí, para fora. E aí, minha ult. Porque errei minha 3 Esse é foda de upar a 3 Você upa a 3 e não Você se tapa ele, você vai Aí é foda Por que ele fala tanto palavrão a cada segundo? Estou de veras decepcionado com essa descoberta Porque primeiro meu sogro falou isso Eu já falei assim, putz, mas era meu sogro, tá ligado? Ele já está na geração mais recente Agora a minha O que a minha avó da minha namorada é? É alguma coisa? É tipo uma super sogra? Liga pelos bits snapped, tamo junto Eu achei que esse... Mano, esse cara é um mid? Não, ele é um suporte, caralho Eu estou tentando aqui pra caralho Filho, você é um Aphrodite Você vai levar muito dive mesmo, mano Acontece PQ, seu namorado Não tire o pinto da boca Não tire o pinto da boca Mano, esse pulo dessa skin Faz um puta de um barulhão, né, viado? Holy shit, parece um tiro de 12 Mano, sabe o que eu queria? Que eu voltava para o smite? Na real, eu não queria Eu queria agora Quando eu estou jogando de guerreiro Mas quando eu te parava de guerreiro Eu não disse isso O Huni Forge antigo Quem não sabe, o Huni Forge antigo Quando você... Você convertiu sua defesa física em poder Ah, era o item mais perfeito Para o Vamana possível Era tipo o livro de Toth E para o Kuku Kahn Era o item com a maior sinergia possível No boneco Para de jogar e vai apagar ou cortar os vídeos do canal Não, pior que tem vídeo que eu estou até parecendo uma pessoa comum, velho Mas a maioria eu estou falando muito asneira, mano Ainda mais quando eu estou em live Que aparece um cara perguntando assim Cheeto, o que você acha que eu... Que... Sei lá Fui beijar minha namorada e o pinto dela é foda O que você acha? Fica assim Putz, isso aí é foda Morreu todo mundo Morreu todo mundo Ah, não vai chegar a tempo Para roubar a vó Está gerando full life aí nessa porra Ai, que skill nojenta que é essa porra de skill do Loki, velho Vai tomar no cu Essa skill que tampa a minha cara Deixa eu ver o que sai o Kuku Kahn Nithy ult Ah, a Nithy é nossa, caralho Estou moscando Uh, Bela Bela 1, os Obits Ele está aí, ele está aí, ele está aí Ah, não está não Ele é Pulse Pulse Cat Dolls É porque ele é meu solo, velho Jogar contra o Loki solo é chato É igual o Mago Porque eles vão Tipo, não tem por que ele fightar Porque, né Ele tem um game ruim aí Aí fica aquilo, né O que o Vaz de Lashy tem? O que o Vaz de Lashy tem? Ops Ops Crick Poxa, eu consigo pegar ele, hein Vamo ver Ha, achou Eu sou um guerreiro, cara Eu sou a classe mais roubada do jogo Não se esqueça disso Eu sou um guerreiro 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 Mano, esse cara é tanque, por favor Eu faço mais uma defesa física Ou eu faço defesa mista Porque lá o único mago é o Cucucan Mas aí que tá o fato Ele é um Cucucan Ele machuca Nossa, eles morreram pra caravá Afra é maluca, pô Ela é uma Afra dando call de ataque Que porra é essa? Um presente? Minha cancer a saúde, merda Aí tava geral ali, viado Na real Esse aqui vai me dar defesa, né? E vai tirar o ataque speed deles Vai me dar 20% de defesa Eu não entendi a Nemesis Ela queria muito morrer Vendo dentre qual eu faço dos dois É crítica essa merda? Não é Esse daqui Flash, então eu não sei o que eu faço A defesa é física Foda-se o Cucucan Ele que vai pra casa do caralho Mano, por que minha Afro tá sempre avançada? Ela é uma Afro, cara E ainda pinga um capeta desse Acabei de nascer Tá pingando em mim, retardado Você é uma Afro Você não ataca Você não joga Você é o boneco ruim Você é o pior boneco do jogo Vamos lá Vamos lá Vamos lá A corrupção se espalha Tem um locker aqui Vem pra cá A minha 3 é muito lenta, velho Eu não estou calibrado com essa 3 minha Vem pra lá Essa porra tanque é muito chata, velho Ai, essa 3 Ai, ajuda o Gabi Aqui, a gente é solo e suporte mesmo tempo, filho Enrapa ele, Gabi Porra, que meteoro da paixão foi esse, velho Ah, foda-se, defesa é meu ovo, filho Fazer um Heartseeker Ih, caralho Tu salvaste duas vezes? Ei, filho Igual eu falei A gente é guardião A gente é solo e suporte ao mesmo tempo Eu não vou ver O que é o inimigo? Sino Eu vou te ver o que é o inimigo Eu vou te ver O الذي tem escuro Eu vou te ver O Shell do Xbalanque? É o Shao Balanque? É o Shao Balanque? Que povo é esse? What the fuck, mano? Foi quase ofensivo isso. Ups. Eu sempre esqueço que essa porra de pedra não vai. Mano, por que eu quero meter um Shell Fantasma? Nem tem paredes no nosso time. Não tem nada, pô. Mano, eles esquecem que eu sou guerreiro. Eu sou, eu sou um guerreiro. Guerreiro. O Xbalanque esqueceu, o Loki esqueceu, o Anemis esqueceu. Eu sou, repitam comigo. Eu sou um guerreiro. Aquele que está acima de todas as classes. Literalmente, sem exagero. É esteira assim, no fundo, meio ofuscada. Ah, no capítulo que tem sou eu, porra. Ué, tu que brinca? Tu que deixa? A ver, poxa, né? Perda os olhos. Cerca dos olhos. Cerca dos olhos. O que é que ele leva para a gente, sabe que você quer que eu faça o Fire? O Geek cometeu um X. O Geek cometeu um X. Com 261, eu fico com 2.05 taxa de speed, velho. 2.015. O Fire dos 30, hein? Nossa Senhora. Agora estamos potentes, tá? Fire dos 30. Puxa. Cheia de morteiro. É um elogio. Tem que ver o documentário dos Racionais depois, olha. No Netflix. Está vendo um ontem maneiro que era... Em inglês é... Our Universe. Eu acho que em português é Segredos do Universo, algo do tipo. Olha! Fazer o que? Vai usar o seu Shao em mim? Ah, porra. Ele só aceitou. Mas é muito bom ver um cara levando uma bicuda, cara. É a Torre de Babel. É a Torre de Babel. Pesquei. É a Torre de Babel. Ficou. O que é isso? Eu sou um guerreiro! Eu sou um guerreiro! O guerreiro não morre! O guerreiro bate ele! Bate ele! Ele morre agora! Ele morre sim! Depois de levar três escadas da Fênix, um cai e foda-se do Loki! Isso aqui morre sim! O Guilga só tá ruim? Mano, eu fiz ele esses dias e achei meio merda! Mano, eu tava muito esperançoso que eu ia receber um chico de a gente virar Calafarte! Eu tava muito na esperança! E olha o Guilga! Ele deu um tchauzinho! Que dó! Ele deu um tchauzinho! Olha o Gabi tirando onda, velho! Vai fazer de dano! De 97 defesa físico, eu fui para 150! Defesa mágica, quer dizer... É roubar a defesa... A defesa... Oh! Pô! Eu sou ruim de mula, né? Credo! Qual que é a distância dessa porra aqui? Não! A parte de defesa é roubada! Acho que ele é mais roubar aquele de dano, na real! Eu ganho 50 defesa física e mágica, 10% de mitigação e 20% de control reduction! E reduz o dano que você toma das estruturas em 25%! Que porra! Quer para o meu caminho! O inimigo foi errou! Hehehe FEC! Canteia de Hilda! Não sei nem! FEC! O titã desgruda! O guerreiro é quebrar demais, velho. Que classezinha maldita, velho.